Oi Márcio, bom dia, boa tarde, enfim, a gente vai debater sobre o livro Os Senhores dos Anéis, Poder, Dinheiro e Drogas nas Olimpíadas E aí, primeiro cada um vai falar um pouquinho sobre o que achou da primeira parte do livro E depois a gente vai responder as perguntas que você passou no Classroom Enfim, eu achei que o livro ele fala sobre corrupção nas Olimpíadas Principalmente sobre suborno, sobre drogas, sobre dinheiro, briga por poder, sobre elitismo e tal E uma coisa que eu percebi no livro foi que as cidades pagam muito caro para sediarem as Olimpíadas E o dinheiro que as cidades pagam, que eram para ser investido nos esportes, para ser investido nas Olimpíadas Não é investido, ele é desviado para dar vida de luxo para uma pequena minoria de pessoas privilegiadas do comitê Enfim, essa foi a minha visão dessa primeira parte Dá para a gente perceber também que essa parte sempre foi e sempre vai ser muito elitizada E tudo, que é tudo principalmente em prol de, como a Letícia já falou, deixar mais rico quem já é rico E deixar ele ficar ainda mais vida de luxo E tem uma corrupção muito grande por trás disso Porque tudo lá dentro é quem, quando você chegou lá, o jeito que você chega lá Não é pelo seu método, e sim pelos seus contatos, pelo dinheiro que você tem e coisas do tipo Sim Eu achei um livro muito interessante de ser lido, porque conta muita coisa que a gente não sabe E que todo mundo deveria saber, porque todo mundo cultou esse mundo do esporte Mas não sabe o que tem por trás dele também Então, essa parte aí é muito interessante O Lucas falou sobre entrar no comitê, não pelo seu mérito e sim por quem te indica A gente consegue perceber muito isso na parte que o dono da Adidas Ele meio que compra as pessoas com presente E só consegue entrar no comitê, por exemplo, para a presidência ou para os cargos mais altos Quem já tem um certo contato com ele Sim Então, isso é uma coisa que fica muito clara nessa parte do livro Ele compra todo mundo, né? É, ele compra todo mundo Ele compra, porque ele tem meios para poder comprar Então, tudo que ele quer, ele consegue, isso? Sim, então, ele chega com um presentinho para a pessoa, tipo, olha, uma lembrancinha E aí, quando vê... É um suporro muito grande É, e tipo, é muito explícito Tanto que ele carrega caixas Ele carrega caixas e caixas de presente com ele Carregava, né? De presente com ele Para, tipo, qualquer lugar que ele tivesse Ele poder comprar as pessoas Tipo, suborná-las e tal Sim Acho que agora já pode passar para as perguntas, né? É Tá Só um minuto Deixa eu achar aqui as perguntas Tá Laura, qual que você acha que foi a importância da leitura desse tema para você? Então A importância, como eu disse Foi entender o que se passa por trás desse mundo do esporte É expor mesmo É você ficar por dentro do que acontece de verdade Porque a gente cultua tanto a pessoa que é famosa no esporte Consegue ganhar dinheiro Mas não sabe o que tem por trás disso Sim Né? Então Sempre tem coisas ilícitas Então é muito importante Eu achei muito interessante Até que ponto esse texto deveria ser conhecido pelos demais alunos do curso? Eu acho que é importante que todos os alunos leiam o livro Porque, como a Laura falou É uma coisa, tipo assim Implícita, sabe? A gente cultua muito isso Mas a gente não sabe o que realmente passa por trás E para quem quer seguir na área de esporte Isso é muito importante Porque Além de ter ciência sobre isso Eu acho que a gente tem que ter, né? Tipo, a consciência de que esses cargos devem ser Ocupados por pessoas que realmente sejam honestas E que realmente se importem, tipo, com o esporte E não só com o dinheiro Então Eu acho que lendo o livro A gente pode ter uma visão mais clara disso E isso pode ajudar a gente a tentar mudar essa realidade E isso acaba de ser também muito influente na área da educação física Sim É uma influência muito grande Igual eu falei Principalmente Para quem quer entrar na área de esporte É uma influência muito grande E é importante, tipo A gente ter ciência disso E esse texto E também o livro Apesar de ser Olhando mais a parte da linguagem Ele vai ser mais razoavelmente novo Porque ele é de 1992 Mas ele tem uma linguagem muito formal E com muitas palavras utilizadas na época E também no âmbito esportivo também Sim, eu reparei isso Além de muitas palavras em línguas estrangeiras Como o inglês, o francês Sim Principalmente lugares, nomes Pessoas Até mesmo porque o Samaritan não é brasileiro Então É Vai estar na nossa língua Eu acho que Esse livro Acho que não Acho que o Brasil não tem nenhuma Tipo, nenhuma influência Não é influência É Nenhuma ligação com isso, né? É Não participo Não, não participo E além disso Também ele tem O estilo do texto É meio narrativo Ele tem que dar muitos detalhes Sobre tudo o que acontece Todas as coisas Todos os aspectos Detalhes Entre outras coisas E Demonstra de vários motivos Vários jeitos E maneiras Como que a corrupção Acontece por trás Das cortinas do esporte Sim, a gente vê, né? Sim, exatamente A gente vê em casa Acha que tá tudo lindo Maravilhoso E por trás não é Isso tudo Além de ter Se por trás Do Questão do esporte Mas também Em relação às nações Às empresas Como a Já falou também Da Coca-Cola A disputa, né? Por patrocínio Uma empresa querendo pagar Mais que a outra E no final O dinheiro pago Só vai servir Pra deixar quem é rico Mais rico ainda Exatamente Teve uma coisa Que eu reparei Sobre a estrutura Do texto Que Eu não sei Não sei se foi eu De digitação Mas tinha algumas palavras Que estavam Não sei se vocês Separaram isso Estavam digitadas Erradas Sim Estava mesmo Eu não sei se foi Tipo O autor Ou se foi na hora De formatar o texto Não sei o que aconteceu Provavelmente Deve ser Porque esse Eu acho que ele foi traduzido Ah Pode ser Porque Ele não conta Até mesmo que não conta Para as coisas brasileiras Então ele deve ter sido Erro de tradução Aproveitou o brasileiro É Pode ter sido De tradução Então Sim Então acho que foi isso As nossas considerações Sobre a primeira parte Do livro Então tá Muito obrigada Gente Vou parar de gravar Aqui Estamos aqui Para falar Sobre a segunda parte Do videobook Que vai do capítulo 6 Até o capítulo 10 O capítulo 6 Gente Fala sobre O camaleão manhoso Que fala Sobre a realização De eleições Devido A economia espanhola Estar fragilizada E que tinha Dois tipos De candidatos Do direita E de extrema direita E que usaram Todos os recursos Para prejudicar Tarragona Que estava ganhando Na época E o Samarache Foi eleito Porque ele Burnou as eleições Então O capítulo Fala basicamente Disso Sim O Samarache Ele se Tipo Se aproximou Do Dazer Que é o dono Da Adidas Justamente Para prejudicar O Tarragona Que estava ganhando E ele não se importou Com nada Tipo Ele passou Por cima De tudo Que estava Atrapalhando O caminho dele Para a presidência Do comitê Tanto que ele Repudiou As origens dele Ele repudiou O povo dele A língua Tipo A família Tudo Tudo Por causa Para poder ganhar As eleições E Ele Quando O capitão dele Morreu Porque O motivo Desse repúdio É porque O capitão dele Era contra Ele era nazista E ele era contra Todo o povo Da Catalunha Quando o capitão Dele morreu Ele Voltou atrás Ele colocou Na biografia dele Que ele era Da Catalunha E ele voltou Para o povo dele Como se nada Tivesse acontecido E ele foi Duramente criticado Pelo povo dele Porque ele negou Tudo Por mais de 40 anos E aí do nada Voltou assim E ele só voltou Porque ele queria Uma ascensão Na carreira dele Mais do que ele já tinha Então pra mim Ficou muito claro Que o Saramante Ele não gostava Do esporte Ele apenas usava O esporte Para progredir Na carreira política dele Essa foi a minha opinião Nessa parte Do livro Assim como Todo o resto do livro Eu percebo Que o Samarante Ele só Todas as coisas Que ele fazia Principalmente Com o interesse Para ele se Se colocar Sua imagem Assim no estudo Então ele não fazia Nada pelo bem Do esporte Ou pelo bem Da política Ou pelo bem De qualquer outra coisa Ele simplesmente Fazia as coisas Para o que Dê certo Para ele Que ele Recebesse mais Que ele Ganhasse mais Patrocínios Entre outras coisas Sim Era só por ele Exatamente Sim Em relação Ao capítulo 7 A joia da coroa Fala sobre Como o atletismo É essa joia da coroa Olímpica Então E a sua federação Tornou-se um negócio Extremamente lucrativo Conta ainda Que ameaçavam de morte As células de resistência Que tinha lá No território E ainda fala Sobre Paulen Porque gira em torno dele Que ele Era uma pessoa Diferente Ele era um homem Muito humilde E que fazia Pelas pessoas E pelo esporte Diferente de Nebiolo É O Nebiolo É um outro candidato Que ele passa Por cima de tudo E todos E ele não liga Para o que está Na frente dele Ele sai pisando A única coisa Que importa Para ele É ganhar E é Chegar onde ele quer Ele e o ser amante São duas pessoas Que eu achei Isso em comum Nele Sabe Essa sede De vitória E de não Ligar Para o que está Na frente Enfim E o atletismo Desde sempre Ainda hoje Ainda é Considerado O principal Principal O esporte Da Olimpíada E é o que mais Atrai A atenção De vários Principalmente Hoje em dia No Brasil Por exemplo Não tem tanto O costume A cultura De exaltar O atletismo Mas Principalmente Antes Era muito Era a principal Coisa Que tinha Na Olimpíada E Desde sempre Também Foi Um esporte sujo Porque Era Ele envolvia Muita questão De Muita questão De gerar dinheiro Questão De droga Tinha muita De droga Entre outras Coisas Sim Em relação Ao capítulo 8 O ISL Dita as regras Diz que Ele ocupa Um conjunto De escritórios E que tudo Envolve dinheiro Tudo passa Por 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 Esse ISL Enfim É a compra Pelo poder E no final Do capítulo Tem até um trecho Que diz Que o público Não é mais Tão inocente Como antes E Que mais Que ninguém É selecionado Pela qualidade Ou imagem Entra quem Pagar mais Do que os outros Então resumindo Basicamente É isso Entra quem Tem mais condições Mesmo Quem tem mais dinheiro Quem paga mais E é isso Sim Nas Olimpíadas Basicamente É tudo Sobre dinheiro É o dinheiro Que manda Então A gente pode ver A Coca-Cola Ela sempre briga Com as outras marcas Ela está sempre Querendo passar Na frente Ela sempre Está lá Todo ano Ela paga mais Paga o quanto for Para Patrocinar E também Os canais De televisão Eles brigam E às vezes Pode dizer Igual a Laura falou Não é o que tem A melhor imagem Não é o que tem O melhor alcance É o que paga mais E no final As Olimpíadas Basicamente Acaba que é sobre isso É tudo sobre dinheiro Não é sobre esporte Só que é uma coisa Que eu acho Eu acho errado Porque Como gira muito dinheiro As empresas Pagam muito dinheiro Eu acho Que o Comitê Dessa Olimpíadas Devia pegar Esse dinheiro E investir No esporte Investir Nos atletas Sabe No bem estar Nos treinos dele Investir Em infraestrutura E etc Não só Usar esse dinheiro Para meia dúzia De pessoas Tentarem Uma vida perfeita Com navio Iate Relógio caro E isso E aquilo Sabe Eu não acho Que a Olimpíada Devia ser sobre isso Porque o esporte Que é o O foco principal Das Olimpíadas Ele acaba ficando Em múltiplo lugar E uma imagem E uma imagem clara Disse que só importa o dinheiro É que A Coca-Cola Foi E ainda é A maior patrocinadora Das Olimpíadas Desde sempre E é uma empresa De refrigerante Que em teoria Faz uma alta saúde Sim Tipo A fleta Não pode Refrigerante Atrapaga Desempenho Deveria ser Restando a saúde Então Isso mostra bem O quanto Exatamente pela questão Do dinheiro É corrupção Antigamente Por exemplo A Adidas Patrocinava Os esportes Mas hoje em dia Já não patrocinou Mais Porque Eles viram Que cada Cada país Tendo sua própria Marca Empresa Que distribui Equipamentos Eles iriam Lucar muito mais Que vender Todos esses equipamentos Para uma sua empresa Sim E aí chegaram E cancelaram Essa parte Do Adidas Por exemplo Ser patrocinadora Da Olimpíada Sim Em relação A capítulo 9 Um peso morto Fala sobre O boicote Dos recursos Dos russos Na verdade Quatro anos Depois do jogo De Estocolmo Aí alguém tem Alguma coisa Para falar? Eu acho Que o capítulo 8 Tanto o capítulo 8 Quanto o capítulo 9 Eles são mais Capítulos de Complementares Sabe? Eles não são Tão essenciais Eles são Para complementar As informações Dos demais capítulos É, eles são Esse capítulo 9 Principalmente Eles são Para contextualizar Em relação O que vai falar Mais para frente E também O que já falou Sim Contando mais Sobre a questão Da UNFDS E coisas do tipo Sim Fala sobre a União Soviética Sobre o comunismo Na Rússia Sobre os jogos Lá Ele é mais Para contextualizar E em relação O que ele interfere O petróleo Interfere também No mundo esportivo Enfim Foi isso que eu entendi Sim O petróleo Interferindo Acaba que tudo Vai girar E vai levar Para o dinheiro Tudo é o dinheiro Tanto que a gente Pode ver O petróleo Tem uma demanda Muito grande E tem aquela coisa Da lei da oferta Da procura O petróleo Sempre Foi Sempre vai ser Muito valorizado Tanto que a gente Pode ver o preço Da gasolina Hoje em dia Como está Está cada vez Mais alto E é isso Eu acho que interfere Muito Pelo fato de Tipo Tudo envolver Dinheiro E tal Eu acho que é isso E eu acho No capítulo 10 Ele fala Fala da Questão do príncipe De quais E Quais principalmente Foi chamada Para essa reunião Entre esse grupo De Países De No caso Representantes De países Simplesmente Por relação Do petróleo Porque Por mais que eles Morem Eles morem Não Que eles Se sua localização Seja mais pobre Numa região mais pobre Eles Têm muito petróleo Então acaba que Isso é Valoriza No caso Seria importante Para esses representantes E fala em relação Também ao príncipe Que ele Ascendeu Ao cargo Importante No esporte E também Do país Deve E mesmo assim Sendo Filho De Uma escrava No caso E conta Mais sobre isso Sobre como Ele conseguiu isso Toda a sua Trajetória Sim E acaba que Para ele Foi muito difícil Porque Quando a gente Não tem Quando eles No caso Não tem Ninguém da família Que já seja Influente Que já tenha Um contato Mais direto A trajetória Acaba sendo Mais dura Mais difícil Então Acho que foi isso Gente O nosso debate Dessa parte Semana que vem A gente volta Com a terceira parte E é isso Boa noite De galera Boa tarde Márcio A gente está aqui Hoje Para gravar A terceira parte Do módulo 3 E Essa parte Vai do capítulo 11 Ao capítulo 15 Do livro Sobre corrupção esportiva Em relação Ao capítulo 11 Ele começa Ele fala Principalmente Sobre a influência Da Coreia Do Sul No mundo Aí Ele começa Falando De Como a corrupção Como um todo Acontece Na Coreia E como que isso Impacta Nas Olimpíadas De Seul Eu reparei No capítulo 11 Que ele está falando Sobre Além da corrupção Sobre a pirataria Porque Quando o Doro da Adidas Trocou de lado Nas eleições Eles repararam Que a Coreia Faz muita Roupa falsificada De marca E que eles Só permitem Os times coreanos Usarem roupas Fabricadas na Coreia Eles falam Que é vergonhoso Usar roupas De outras marcas Estrangeiras Já eu Em relação A capítulo 11 As pedras Na bota Relata que Devido a guerra Em Seul Os jogos Nasceram com O desejo Da junta Militar De melhorar Sua imagem De brutalidade E abrir Novos mercados Para a dinâmica Economia Do país Ou seja Gente Eles criaram Os jogos Para mascarar Essa guerra Então foi o que Eu entendi Do capítulo 11 Agora em relação A capítulo 12 20 milhões De dólares Relata sobre As finais Dos jogos Olímpicos Que seriam Transmitidos Pela televisão E que os coreanos Pagaram 20 milhões De dólares Devido a chantagem De Nebiolo Com relação A mudança No horário Das finais Das olimpíadas Depois inventou Um programa De caridade Próprio Com os 20 milhões De Seul Que teria o objetivo De ajudar A IAAF A promover O esporte No mundo inteiro Então gente Basicamente Esse capítulo Quer dizer Que teve uma chantagem Por trás Do mundo Olímpico Uma chantagem Que envolve Milhões Então Esses milhões Muitas pessoas Não sabem Ele foi Para o Para um programa De caridade Mas as pessoas Não sabem O que tem Por trás Desse programa De caridade Então É tudo Mesmo A corrupção No esporte Olímpico Sim Igual a gente Falou Igual a gente Falou Na semana Anterior Tudo A gente Gira E tudo Vai Para o dinheiro Corrupção Corrupção E tal E os O nebioso Saiu bem Porque os Coreanos Pagaram Ele Para Sim Pagaram Cederam A chantagem Sim Cederam A chantagem E acabou Que ele Saiu bem Porque Os Coreanos Cederam A chantagem Se eles Tivessem Batido O pé E Não Tivessem Cedido Ia dar Na mesma Sabe Não Ia ter A Rápido Com a gente No horário Das finais Olímpicas Então Ia acontecer Alguma coisa Muito Ruim A gente Sempre Percebe Que Sempre Acontece Essas Chantagens E Essas Coisas Também Em relação De Doação Do dinheiro Que doou Hoje em dia Eles estão Mais espertos Com isso Mas Não sabemos Ainda Se Esses Esses Depósitos Realmente Acontecem Mas Uma coisa Que sempre Acontecia Antes Eles falaram Falarem Antes Que era Para doação Que era Para estudo Mas Nunca Aparecia Não falava Para quem era Não aparecia A pessoa Que recebeu Então Não tinha Como Saber Sim Basicamente Isso Né gente É Aqui Está falando Que o Programa De Peridade Que o Desvioli Inventou Foi Para ajudar A promover O esporte No mundo Inteiro Mas Sim Mas Dinheiro Veio Da onde É um Dinheiro Sujo Pensa Para vocês Verem Sim E em relação No capítulo Capítulo 3 No capítulo 3 Ele começa A falar Sobre As trapaças Que ocorreram Nessa Olimpíada De Seul Que acontece Por exemplo Em relação Que posteriormente No próximo capítulo Vai falar Como começou a ocorrer Isso dentro das provas Nesse agora Fala basicamente Em relação Começa a dar Uma introdução Sobre isso Para falar Sobre essas trapaças Que ocorreram E como Que isso vai acarretar Em mudanças Dentro da Olimpíada E também Como que Isso vai Passar batido Futuramente Aqui está falando Que eles contrataram Atletas inexperientes Tipo Não profissionais Para Tipo Não foi por prioridade Mas foi por uma Coisa política Sabe Foi para Mexer os pauzinhos Dele na política E dar Que eles continuarem bem Foi só tipo Uma coisa Para inglês ver Assim Então gente Em relação A esse capítulo 13 O que eu pude Perceber Fala sobre Os testes Anti-doping Também Né gente Porque Eles tinham medo E fizessem Esses testes Nesses Nesses atletas E realmente Descobrissem O que tinha Por trás Que eles Tomavam Uma droga Para mascarar Traços residuais De esteroides E ao final Ele fala Sobre irregularidade Nos saltos A distância Justamente Para ganhar A medalha Num lugar No lugar De outro Então Mais uma Trapaça Né gente É exatamente Sobre isso Que começa A falar O capítulo 14 Sobre esse escândalo Que foi Essa Trapaça Que teve No atletismo Que Que Antigamente Precisava 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 Parava O esporte Que estivesse Praticando Quando chegassem Os medalhistas De outro esporte Que no caso Se eu não me engano Foi do judô Eu acho Que chegou Durante a Prova de Atletismo E parou Todos pararam Para olhar Os atletas E o que E Olhar Em relação A bandeira Cantar o hino Essas coisas Assim né E nesse tempo Onde eles Estavam Olhando Com atenção Em outro lugar Aconteceu Desse escândalo No atletismo Do juiz Interferindo a prova Sim Basicamente Você falou Que eu anotei Que era uma fraude Do sal Lá no salto De distância E que eles Descobriram Né gente Que houve Conspiração Sim E que eu Consegui reparar Nesse capítulo Que tipo assim O Nebiolo Ele tentou Se esquivar De todo jeito Do escândalo Porque se Ele participasse Do escândalo Ele poderia ser Prejudicado E as pessoas Poderiam descobrir Muito mais coisas Sobre ele Tipo A carreira dele Poderia ter É realmente E o capítulo 15 Também Começa Que ele Que ele chama Bem na cara De todos Que foi Que fala Pode Pode falar Pode Pode Então gente É o que eu vi No capítulo 15 Bem na cara De todos Fala sobre um jantar Para os dirigentes E com o campeão Que é uma mulher Com barba Exibindo os efeitos Colaterais Do abuso De esteroide Daí vem o nome Do capítulo Né gente Uma vez que está mudando De sexo Bem na cara De todos E ninguém mais Se importa Então o que eu entendi Dessa parte Resumindo O capítulo Fala basicamente Sobre a banalização Do uso Indiscriminado De esteroides Dos participantes No mundo olímpico Então gente Olha A que ponto Chega né gente Uma mulher Com traços Masculinos E está tudo bem Para eles Por quê? Porque o que importa É que ela ganhou Que ela é campeã Então foi É uma banalização O importante É ganhar Sim E o que eu entendi Foi essa banalização Do uso Discriminado Esteroides Inclusive Por mais que essa História Aconteceu antigamente Mas A droga Isso Então Mas aí No caso Vou estar falando Durante essa O que ocorreu Hoje em dia Essa é uma Discussão muito Cautelosa Porque Inclusive Um dos principais Dilemas Que está tendo Em questão De as Olimpíadas É em relação A homens E mulheres trans Para saberem Em qual Qual das categorias Que eles poderiam Encaixar Em quais Que eles poderiam Praticar E isso Acaba sendo Uma discussão Por todos os lados Sim No mais É No mais É No mais O trabalho de hoje Tá travando Letícia Sim Então No mais No mais No mais O que aconteceu Durante essa Essa parte Melhorou Melhorou um pouco Melhorou Sim Sim Então é isso Até semana que vem Isso Até semana que vem Com a última parte Hoje a gente está aqui Para falar do capítulo 16 Ao capítulo 20 E eu vou começar Com o capítulo 16 Falando que O capítulo 16 É um advogado De Desmonês Fala sobre Robert Helmick Que estava a ponto De se tornar Um dos homens Mais poderosos Do esporte internacional E decidiu renunciar Devido ser pego Recebendo dinheiro De empresas Por baixo do pano Fala dessa relação Com grandes programas De televisão Foi forçado A reconhecer Seus erros E cooperar Com a investigação Mas ainda Existia Que não havia Feito nada De errado Aí gente Daí vem o nome Desse capítulo Né Que devido Aos bens luxuosos Que ele possuía O nome do capítulo Que chama Que ele possuía Um shopping Desmonês Além de apartamentos Em Nova York Então é tudo Relação com o dinheiro Que ele comprava tudo Sim Eu anotei aqui Foi basicamente Isso mesmo Que ele renunciou Por causa do escândalo Que teve Parece que o jornal Disponibilizou As informações Que ele estava Recebendo dinheiro Das empresas Que queriam Fechar acordo Com as Olimpíadas Então Empresas mesmo Transmissoras De televisão Que queriam Transmitir as Olimpíadas E aí ele estava Meio que aceitando Um suborno Delas Para Sim Sim Em relação ao capítulo 17, Sinais de Alarme, fala que Helmic substituiu Jack Kelly na presidência e que queria controlar tudo. Fala também que no fundo de solidariedade era usado para bancar mordomias de um punhado de dirigentes olímpicos. Daí o nome do capítulo Sinais de Alarme, mas ninguém estava prestando atenção. Resumindo, fala que Helmic queria ganhar novamente a presidência com base a negociações, tudo envolvendo dinheiro. Sim. O que eu entendi desse capítulo foi isso mesmo. Foi o que eu peguei desse capítulo. O capítulo 18 é o ditador benevolente. Ele fala sobre um jantar no castelo de Warwick. E nesse jantar houve uma conversa entre o Saramante e um dos membros do Comitê Olímpico sobre manter ou não um participante do comitê, que o nome dele é Mário Randa. Eles queriam tirar o Mário do comitê, só que nessa conversa que houve entre o membro e o Saramante, o Saramante decidiu que não ia tirar o Mário do comitê, porque ele era um dos homens mais ricos do México. Ele era muito influente e ele era muito caridoso. Sabe? Tipo assim, ele sempre ajudava tudo que tinha em relação ao comitê, em relação às empresas. tanto que ele tinha vários jornais, vários prédios, várias empresas de televisão. E aí eles ficaram com medo de tirar o Mário do comitê e ele prejudicar a galera. E por isso que o nome do capítulo é o ditador benevolente, porque o Mário era muito... Muito altruísta mesmo, só que esse altruísmo dele não era todo, tipo, de coração, sabe? Sempre tinha algo por trás dessa generosidade dele. E nesse caso é porque foi o poder e o prestígio de poder controlar a Anok. Sim, basicamente isso, né? Como eu já tinha escrito aqui, que foi um jantar, né? Que tinha uma princesa que só desprezava ele. E que realmente é tudo isso que você falou mesmo. E basicamente é a mesma coisa. Sim. Em relação... Sim. Sim. Agora, em relação ao capítulo 19, o número do sapato da filha mais nova fala sobre uma festa que foi dada para impressionar os convidados japoneses da cidade de Nagano, que eles queriam que Nagano sediasse os jogos de inverno de 98, se eu não me engano. E... Só que nessa festa, né? Tipo, foi dada exclusivamente para impressionar os japoneses. Então, era tudo de luxo, jantar de luxo, corrida chique, bebida chique, tudo caro. Os japoneses chegaram lá e eles colocaram... Eles impuseram uma regra que é... Que o comitê... Que o comitê não, né? As pessoas lá da Olimpíada não podiam dar presentes para nenhum dos membros do comitê. Isso, tipo, não é tentativa de parar com o suborno, sabe? Ou, pelo menos, diminuir. Foi isso que eu entendi desse capítulo. E aí E aí E aí E aí E aí Então, a mesma coisa Que a Letícia disse Ele Meu Deus Eu esqueci Mas enfim É tudo que a Letícia falou também Não tem muito o que falar Tipo, agora mais pro final do livro Tá meio que dando uma contextualizada Em tudo que já se passou No livro todo Agora esse finalzinho tá sendo mais um desfecho mesmo Não tá tendo muito o que falar Você já falou Eu vou falar a mesma coisa novamente Então Sim Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar Sim Daí vem o nome Destruindo as Olimpíadas, né Pelo nome do capítulo Então foi Sim Tudo por isso Sim É, então A gente fala sobre isso, né Sobre o que há por trás do mundo do esporte Que ninguém sabe E tudo envolve E tudo envolve dinheiro Suborno Enfim Drogas Tudo É muito interessante O livro Porque Conta tudo isso E porque Eu acho que É necessário ser mostrado Sim Achei uma leitura Muito interessante De casa Vendo as Olimpíadas Achando tudo lindo Do maravilhoso A gente não tem ideia Do que se passa por trás De tudo A gente não tem ideia Dos bastidores Então eu achei bem interessante Porque é uma leitura Que as pessoas deveriam fazer Contra tudo Uhum Consegui É pronto Bom pra gente abrir os anjos É isso Não, mas É isso Então, né Acho que a gente pode Sim É Nossa última parte é essa Então tá